E aí gente, tudo bem? Vídeo de hoje é sobre a magia de unicórnio. Bom, se você nunca ouviu falar sobre a magia de unicórnio, o lágrima de unicórnio, no Instagram você já deve ter visto maquiadoras usando um ponta-gota com líquido brilhante pra fazer uma preparação de pele. Enfim, essa é a lágrima, a magia, a farsalha. É um cero que proporciona a preparação da pele antes da maquiagem. E hoje eu trago a magia de unicórnio, que é da Colos. Eu recebi na Professional Fair e desde então eu venho usando. Então agora eu senti que eu tenho mais propriedade pra poder falar sobre esse produto. Segundo a marca, a magia de unicórnio é um aprimoramento da pele altamente rico em extratos naturais. É um cero antioxidante e embelezador. Ele proporciona uma pele visivelmente mais jovem e saudável graças à ação dos extratos de açaí, blueberry, goji berry, elderberry, tamarindo e baunilha, que são ricos em antioxidantes e vitamina C. É excelente para preparar a pele, receber hidratação ou para uma maquiagem em camadas. Aí o modo de usar fala que é pra aplicar na pele limpa antes do hidratante. Pode ser usado como um primer antes da maquiagem. Enfim, é um líquido rosado com partículas de glitter. Então você vê que é um líquido bem aquoso, que escorre muito rápido, rosadinho e com vários glitters. Bem brilhante. É fácil de passar na hora de aplicar no rosto. Eu senti que é bem facinho de passar e também de fácil absorção. Vocês podem ver que eu quebrei o conta-gota. O conta-gota é difícil. Eu deixei cair no chão e quebrei. Uma tristeza. Mas enfim, é fácil de espalhar, deixa a pele bem macia, hidratada. Eu sinto que deixa a pele sedosa e ela tem um vício. Não por causa do glitter, mas eu sinto que ao passar cria uma película bem fininha que protege a pele. Eu senti essa diferença, né, quando eu lavo o meu rosto na água quente. Gente, não façam isso. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. É isso, ditado? É, né? Enfim, gente, eu tenho mania no inverno de lavar o rosto com água quente. Então eu sinto que o rosto fica mais ressecado. E na hora que eu passo, assim que eu saio do chuveiro, eu corro e passo esse serum, né? Passo a magia de unicórnio. E, gente, é na hora. Eu sinto o efeito na hora. O meu rosto, ele começa a querer ressecar e ele para, né, não resseca. Eu sinto que ele fica bem macio, bem sedoso. Você vê, não sei se na câmera vai dar pra ver, mas que tem uma película fininha que protege o meu rosto. Em relação a ele ser antioxidante, dele ter vitamina C, Acredito que esses efeitos você vai sentindo ao longo do tempo, usando diariamente. Ele não é uma coisa que sim que você vai usar e vai ter um super efeito imediato. Eu gostei muito do produto. Pelo preço que ele é, eu olhei, né, uma faixa, assim, dos 30 reais. Não é um produto caro e eu acho que é um produto benéfico. Pelo menos pra mim tá sendo. Eu tô gravando com a base já, pra vocês verem como que se comporta, né? Eu sinto que a base, ela fica mais, assim, uniforme, ela não craquela, a base se comporta melhor na sua pele. É um custo-benefício bom, eu senti que é um produto muito bom, recomendo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aí se você já usou esse produto, se você tem o interesse, né, de usar, ou se já usou algum outro produto semelhante e se gostou. E é isso, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhem com seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.